Qual que é a maior inspiração para a sua vida? É o seu pai? É o nobre exército brasileiro? São os guerreiros vikings? Os guerreiros samurais? Os guerreiros nórdicos? A seleção brasileira de futebol? A seleção brasileira antes do 7x1 ou depois do 7x1? Vamos saber? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber porque hoje a gente vai falar de uma classe guerreira que é uma grandissíssima inspiração para os homens de hoje em dia que são os samurais Eles eram os cavaleiros do Japão medieval guerreiros de elite que controlaram os rumos do poder por mais de 700 anos mestres da espada e do arco adeptos de um implacável código de ética e praticamente invencíveis em combate Eu sei que muito da filosofia dos samurais inspiraram o jeito como muitos japoneses vivem hoje em dia Não é à toa que eles são uma sociedade muito elevada muito conhecida pelos avanços que eles conseguem fazer pela forma como eles conseguem lidar com crises no país deles E para quem não sabe, os samurais eram uma classe guerreira que existiu aí mais ou menos entre os anos 900 e os anos 1800 É, os guerreiros samurais tinham um código de conduta, um código de ética chamado Bushido que são vários dos ensinamentos que eles levavam não só para a batalha, mas com uma filosofia de vida A gente já fez um vídeo sobre isso vai estar aqui em cima do Léo explicando um pouco mais do que é o Bushido E além do Bushido, os guerreiros samurais têm diversas outras lições já que além de treinar ali a arte da guerra, da luta eles tinham coisas de estratégia, coisas de espírito, de mente e eles trazem diversas lições que a gente acha que você pode usar na sua vida hoje em dia Então é por isso que a gente separou aqui uma série de lições que você pode aprender com os guerreiros samurais A derrota não é uma opção Dizem que os guerreiros mais difíceis de você combater são os samurais Mas sabe por que isso? Por que, Leonardo? Porque eles não aceitavam a derrota como opção Eles iam para a batalha pensando na vitória O objetivo único era a vitória Ele não tinha aquela coisa de tipo Pô, se der ruim Não, não Eu vou com todas as minhas forças com todas as minhas vontades e eu vou para vencer Eu vou dar o máximo de mim E uma das coisas mais difíceis é você combater alguém que não tem nada para perder O samurai, ele ia para doar a sua vida A gente vai prestar uma prova A gente pensa do tipo Ah, mas pô, talvez eu não passe porque tem gente mais esperta Ou você quer, tipo prestar uma entrevista de emprego Você quer tentar uma ascensão na sua carreira E você falar Ah, não, tem pessoas melhores que eu Não vou conseguir porque eu não sou bom Não, cara Você é bom Você é a melhor pessoa que existe Se você vai numa coisa sem a vontade a disposição para conseguir aquilo É óbvio que você vai perder Então, é muito disso Não é tipo você vai Vai, vai, vou para morrer Não, não Vai para ganhar Faz tudo o que for possível para ganhar O que leva para o segundo ensinamento que eu acho desse vídeo que é um dos meus favoritos Que é Esteja sempre preparado Uma das grandes virtudes do guerreiro samurai e que a gente lembra deles até hoje que os guerreiros samurais eram guerreiros que treinavam muito que estudavam muito eram guerreiros muito disciplinados porque entre os samurais eles tinham um pensamento de que a batalha poderia acontecer a qualquer momento Então, ali no Japão feudal você não sabia ali quando um clã ia lutar contra o outro quando o shogun ia querer dar uma treta com o outro Então, você precisava estar pronto para a qualquer momento pegar a sua espadinha ali botar a sua sandália de pau e sair correndo bonitinho, sabe? Correr com o Naruto, sabe? Então você tinha que estar preparado para a batalha a qualquer momento Muita gente pensa assim Porra, eu não sou bom o suficiente para tal coisa Tem caras muito melhores Eles não pensavam em um cara que tem um dom Tipo, o dom eles deixavam um segundo plano, cara A coisa que eles tinham em mente assim Eu vou me aperfeiçoar Eu vou me dedicar ao máximo Eu vou treinar o máximo possível para me tornar especialista nisso Então, qual o Cristiano Ronaldo, né? É, é um exemplo de um cara que treinou bastante Que ele não é um cara que ele era habilidoso desde cedo Tipo, um mestre Sabia das limitações E treinou até ficar bom E essa que é a grande parada Pensa aí um policial Pensa um bombeiro Pensa um paramédico Esse cara está treinado para o mundo está pegando fogo nas costas dele Então, quando as coisas ruins acontecem Esse cara não vai pirar Se você treina na sua empresa no lugar onde você trabalha ou na sua vida do tipo Pô, o que pode acontecer se meu emprego tipo, tiver um problema uma crise se meu negócio não estiver vendendo tanto Você tem que estar pronto para essa situação Você tem que ter bagagem estudo e preparo para lidar com o pior Porque quando você está pronto para lidar com o pior lidar com as coisas fáceis são fáceis, né? São fáceis, né? Está tudo bem, tudo bem Se estiver ruim eu estou pronto para lidar com as coisas ruins Legal Busque sempre a melhoria O melhor datilógrafo dos anos 90 O que ele faria hoje? Não sei Nada, cara Por quê? Estão muito rápido no Facebook Por quê? Porque se você continuar você ser especialista em algo você não buscar melhorar buscar aperfeiçoamento buscar conhecer coisas novas aprender novas coisas você em algum momento da sua vida você vai ficar para trás, cara Os fáceis eram mestres nisso, né? Imagina ser do cara da espada ali É, eles dominavam a arte e dominavam outra tipo, arte de luta uma filosofia iam acrescentando isso na vida deles e tipo, eles iam ficando mais ricos mais cultos e usavam isso na parte prática na guerra, né? E é algo que os japoneses sabem fazer muito bem para quem não conhece existe o método Kaizen que ele é um método de aperfeiçoamento que muitas empresas japonesas usam o próprio governo japonês usou durante muitos anos que é um método de você estar sempre cobrando da sua empresa e do seu funcionário de estar em aperfeiçoamento e melhorando tipo, ó pô, nosso departamento faz tanto com tanto dinheiro o ano que vem a gente consegue fazer mais gastando menos e aí a gente reverte isso para outras coisas e é um ensinamento aí que veio dos samurais, cara E, meu fica ligado, cara porque aprender é doloroso você vai passar por um processo difícil mas, cara depois que você passa esse processo quando você assimila o conhecimento quando você aprende alguma coisa nova cara, você vai ser muito mais evoluído espiritualmente tudo está na sua cabeça queria ler aqui, Léo umas frases que eu separei sobre os incríveis samurais essa é a frase do Miyamoto Musashi que é um dos samurais mais famosos que existiram ele escreveu essa daqui no livro dos cinco anéis tanto na batalha tanto na batalha você deve seguir com calma encare a situação com tensão mas sem estar desprevenido encare com seu espírito forte porém imparcial e aqui tem uma outra do Suzuki Shoshan sempre difícil falar no nome japonês quando você consegue dominar sua mente você consegue superar seus problemas se elevar acima de todas as coisas e se tornar livre quando sua mente te domina você é soterrado por seus problemas vira escravo das coisas e não consegue se elevar e é uma coisa que eu concordo bastante se a gente por muitas vezes é escravo dos nossos pensamentos dos nossos anseios dos nossos medos então muitas vezes uma situação ela se torna pior pelo jeito como a gente encara ou deixa de encarar uma situação então as vezes tem um problema você pode encarar um problema com tensão demais ou você pode encarar um problema relaxado demais e ambos os jeitos podem ser ruins para vocês se a casa estiver pegando fogo e você não correr para pegar um balde de água você vai morrer queimado ou a casa vai acabar sacou? se a casa estiver tipo com uma fagulha na fogueira e você pedir socorro as pessoas não vão te levar a sério por ser desesperado então tem ali e tudo está na sua mente tudo está como você encara o mundo entendeu? e numa situação de conflito é fácil você pensar em um monte de coisas ao mesmo tempo e tipo meu eles falam assim não tenha sua mente clara enxergue os seus objetivos onde você vai trilhar aí depois você vai buscar a guerra entendeu? tenha isso claro porque aí é muito mais fácil você tomar decisões se você tem a sua mente cheia e cheia de dúvidas é muito mais difícil você partir para a ação faça a coisa certa você tem que buscar fazer o bem para você o bem para o próximo sem algum tipo de recompensa simplesmente porque você acha que aquilo tem que ocorrer é uma coisa justa e tipo natural tem mais uma frase aqui estou com minhas colinhas hoje essa frase é do Dogen ou Dogen ou Dogão sei lá Big Dog o homem correto faz uma boa ação sem que aquele que é privilegiado por ela saiba ele faz a coisa certa por livre vontade e sem esperar reconhecimento e aí um dos lemas do Bushido era a benevolência e é uma coisa que a gente sente muita falta hoje em dia as pessoas tipo o cara faz uma boa ação posta uma foto dele no Face porque ele quer like cara você quer like ou você quer ajudar as pessoas o cara nem terminou de fazer já está cobrando você faz a coisa certa porque você quer ser reconhecido nas redes sociais ou você faz a coisa certa porque é a coisa certa a ser feita ajudar alguém que está passando fome fazer uma doação de roupa fazer um trabalho social ajudar alguém a construir uma casa ajudar um amigo com uma doação de alguma coisa que ele precisa que ele nunca vai ter a coisa certa é muito difícil de ser definida porque a ética e a moral varia muito de pessoa para pessoa mas a gente sabe que existem pequenas atitudes que podem mudar a vida de alguém sim sim você não precisa sair alardeando o que você fez quando você faz uma coisa certa simplesmente se a pessoa souber e você souber já basta e cobrar imagina aí Léo lembra aí que a gente tem 500 contos uma vez caramba então nem me dá 500 contos para você jogar na cara e tem gente que faz muito isso tipo empresta dinheiro ajuda os outros e fica jogando na cara depois porque vira moeda de troca sabe é a teoria do poder do chefão eu te vou te dar uma ajuda e você vai me ajudar lá na frente não cara num mundo de gente babaca ser uma pessoa legal e ser uma pessoa correta é um diferencial então faça o seu melhor siga todos os ensinamentos que a gente falou nesse vídeo se sentiu falta de algum ensinamento deixa aqui nos comentários e é isso valeu